Fala galera, acho que a antena área trazendo para vocês aqui mais um código de EPICNINJA galera e vem comigo que esse código tá muito bom cara tá muito bom vou colocar aqui para vocês ó botar aqui ó só exchange code só colocar aqui galera EPIC THANKS vamos ver que vai vir de bom para gente aí ó vamos lá EPIC Código acabou de sair galera tá novinho aí em folha vamos ver tá aqui galera cinco sou Chess né mas cinco sumam quinhentão de gold cara três barbecue oito tem que ter barbecue aqui ó e por equipamento Chess tá muito bom galera tá aí mais um código para vocês beleza tamo junto e valeu